Vou jogar 80% do chocolate da vasilha na mesa e deixar 20% dentro do bolo. Chefe, essa técnica é para cristalizar o chocolate? É! Depois que eu joguei o chocolate na mesa, vou trazer ele para 29 graus. Levo para o bolo e agora mexe. A temperatura final que eu vou trabalhar com o chocolate é de 32 graus. O chocolate na vasilha. E agora eu tiro o excesso do chocolate. Para a base do ovo de páscoa, eu vou usar um acetato de 20 centímetros e um arinho de 15. Coloca o chocolate até a metade e agora deixa cristalizar. Galera, depois do ovo cristalizado, ficou assim. Faço o maçalico em uma forma. Agora vamos acertar as bordas do ovo. Galera, agora vamos rechear o nosso ovo de páscoa com esses bombos caseiros. Se a galera quiser a receita, deixe no comentário. Risca a base um pouquinho. Joga um pouquinho de chocolate. Agora vamos colocar o ovo na base do chocolate. E aí, galera? Deixem um comentário para quem vocês vão dar ovo de páscoa esse ano.